E para a construção do mercado de peixe na Ilha do Maio, a Câmara Municipal já mobilizou a totalidade da verba no montante global de 15 mil contos, anunciou hoje o presidente da autarquia. Os 15 mil contos mobilizados para a construção do mercado de peixe na Ilha do Maio, segundo explicou Edil Miguel Rosa, parte desse montante foi conseguida no quadro da diretiva junto do Fundo do Ambiente e a outra fatia foi mobilizada internamente. Pelo que dos 15 mil contos, a Câmara vai financiar cerca de 20%. Garantiu o Edil que os procedimentos já foram iniciados, pelo que nos próximos dias vão anunciar a empresa vencedora do concurso. Acrescentou ainda que se tudo correr como previsto, os trabalhos poderão iniciar ainda este ano. De salientar que conforme noticia a Infopress, a Câmara Municipal do Maio assinou recentemente um protocolo com o Ministério do Mar em que foi contemplada com 6 mil contos para a construção do referido mercado, uma infraestrutura que vai ter várias valências e vai albergar todas as peixeiras da cidade do Porto Inglês.